Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente no Slots da PG Pessoal, dessa vez a gente vai estar mais uma vez aí pessoal, testando o Ganesha Gold E bora lá então pessoal, pra gente buscar um bônus aí top com esse slot aí Beleza, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha o vídeo aí Ativa o sininho das notificações aí pessoal, vai ficar ligado nos próximos vídeos aí do canal Pra gente estar acompanhando o nosso trabalho Que eu possa estar o nosso vídeo entregando pra mais pessoas, beleza? Deixa o seu like pra ajudar o canal Vamos lá então Em busca aí pessoal, de pelo menos um bônus top né pessoal Ou um mega ganho aí pra gente estar alavanca da nossa banca Ele tá começando com um batch de 3 pila aí Pra quem quiser estar testando esse slot, eu vou estar deixando o link da plataforma no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos lá então Até agora nada de bônus né pessoal Nada, não veio bônus ainda Vamos lá, tá pagando até mais ou menos pessoal Vamos lá, vamos lá Será que a gente consegue pegar aí um O bônus pessoal, 3 skater pra estar batendo o bônus Vamos lá, vamos lá Esse slot é bom pessoal, esse slot é bom aí Quando paga o bônus aí ele sempre paga bem né Então Vamos tá tentando buscar aí Um bônus que pague super bem aí pra nós Vamos tentar aumentar a nossa bete pessoal Pra ver se melhora né Vamos lá, bet de 9 pila Beleza Vamos lá Boa, 35 pila Olha só Começou a pagar bem pessoal Começou a pagar bem Vamos lá Vem Vem, vem Dezenove Boa Vamos lá Cadê o bônus pessoal Tem que pagar o bônus aí Pra gente tá Pra ele tá pagando melhor né Vamos lá Tá difícil de vir o bônus Olha só Dois skater agora ali Mas não pagou o bônus Vamos tentar aumentar mais uma bete pessoal Pra Doze pila Vamos lá Última bete aí Pra gente tá aumentando aí Vê se paga com essa bete Vamos lá Vamos lá Vem o bônus Vem Beleza 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 Opa Dois skater Boa 72 pila Tá bom Pagou bem Só falta o bônus pessoal Agora Vem o bônus Vem Paga 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 o bônus Vem Vamos lá Vamos lá Bônus Boa 30 pila Vem 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 Cadê o bônus Pessoal Cadê o bônus Tem que pagar aí os 3 skater Pessoal Tá difícil Vamos lá Nada dos skater Pessoal Olha só Agora caiu 2 Vamos lá Beleza Vamos tentar voltar com uma bete de 4 pila Beleza Tentar apanhar no modo turbo Boa 40 pila Vem 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 O bônus Paga o bônus Paga o bônus Boa 15 pila Vamos lá Vamos lá Cadê esse bônus Pessoal É Pessoal Não sei se vai pagar Eu acho que não Pessoal Já foi quase 1k Aí pessoal E não pagou nada Né pessoal Então vamos tá trocando De slot aí Né Vamos lá Pro Fortune AX Pessoal Tem um dos slots Que a gente pode estar recuperando Aí Opa Não foi Tentar atualizar Aqui pessoal Vamos lá Vamos lá Agora sim Vamos lá Agora tentar recuperar Aí No Fortune AX Né pessoal Vamos lá Começar com o match De 5 pila De 5 pila Aí pessoal Pra gente Ver se ele tá pagando Bem Opa Pelo visto tá Né pessoal Olha só Olha isso Olha isso Pessoal Já começamos Forrando Já começamos Forrando Olha Olha isso Mais uma Forrada Meu Deus Pessoal Não Vou ter que aumentar A bet Pessoal Vou ter que aumentar A bet Vem o bônus Agora Vem o bônus Libera Libera o bônus Libera o boizinho Dourado Vai Vamos lá 45 Boa Beleza Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai pagar Vai pagar Vai pagar Vem 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 Quase Pessoal Mais um Vezes 10 Beleza Vamos tentar Com o bet De 25 Vai Vamos arriscar Mais uma É Pessoal Não vai pagar Opa Boa Mais um Quase Vem 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 O bônus Vem O bônus Paga o bônus Tentar voltar Com o bet De 5 Vamos ver Se vai pagar Opa Mais um Mais um Bônus Pessoal Falei Bet De 5 Que tá pagando Pessoal Bet De 5 Que tá pagando Nessa hora Vamos lá Mais um bônus Olha só Isso Se bateu Vezes 10 De novo A gente é Forra De novo Vamos lá Vem Vezes 10 Vezes 10 Vezes 10 Vamos lá Vem com o douradinho Ainda Vem 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 Boa Mais um Pessoal Mais um Dois Vezes 10 Seguido Pessoal Dois Vezes 10 Seguido Olha só Isso Pessoal Forremo De novo Bet De 5 Tá pagando Demais Pessoal Tá pagando Demais Meu Deus Pessoal Forremo Duas Ali Pessoal Duas Dois Vezes 10 Pessoal Seguido Um Atrás Do outro Fora Fora Que a gente Já conseguiu No começo Lá Pegar Mais um Olha só E quase Pegamos Outro Bônus Aí Pessoal Tá pagando Demais Pessoal Tá pagando Demais Com o Metro De 5 Pila Boa Olha só Douradinho Douradinho Sem pila Sem pila Pessoal Já Forremo De novo Será Que vem outro Vem Outro Vem Outro Vem Outro Bônus Vem Vem mais um Vem 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 Boa Boa Mais um Pessoal Mais um Mais um Para forrar Mais um Para forrar Pegar Vezes 10 Vem Vem Mais um Mais um Vezes 10 Vezes 10 Aí Paga Paga Esse Paga Esse Paga Esse Paga Esse Boa Pessoal Não foi Vezes 10 Mas pagou Bem Não foi Vezes 10 Mas pagou Vem, mais um Mais um, quase, pessoal Olha isso, pessoal, bet de 5 Tá pagando demais, pessoal Bet de 5 tá pagando demais, pessoal Mais um Mais 50 pila, pessoal Olha isso Boizinho doidou, pessoal Boizinho doidou, aí tá pagando tudo, pessoal Tá pagando tudo Meu Deus, pessoal, forremo, forremo Forremo, deveria ter jogado E ele é primeiro, pessoal Olha só isso Vem, 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 vem Paga, paga mais um Mais um bônus, vem Será que ele joga mais um bônus, pessoal? Mais um, aí, vem, 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 vem Não, paga, 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 paga Paga, 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 boa, boa Mais um, pessoal, mais um bônus, mais um bônus Paga esse, vezes 10 Vezes 10, vezes 10 Vem, 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 vem Vezes 10, codorado Vezes 10, vem tudo oild É, beleza, beleza Começou a parar de pagar, pessoal Olha só Mas um doidou, pessoal, um doidou Pagou 3 bônus, pessoal 3 bônus Quase, vezes 10 de novo Olha isso, pessoal Olha isso Boa, vezes 10, vezes 10 Boa Forremo Forremo Forremo, pessoal Forremo, tá lá Tá lá, pagou, pessoal Recuperemos Vamos Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Mais um Vem, vem Vem, vem Vem mais um Vem mais um Vem mais um Boa Vem mais um Vezes 10 Vem mais um bônus Paga, paga O douradinho 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 Agora Quase Boa Vamos lá Vamos lá Dá pra apagar Dá pra apagar Boa Forremo 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 Tá lá, pessoal Tá lá Olha isso Pessoal Recuperemos 3k, pessoal 3k 3k de novo, pessoal Mais de um Car recuperado E com match de 5 pila Notorinho, pessoal Notorinho Tá apagando demais Pessoal Tá apagando demais Mais um Forremo Forremo Mais um Mais um, pessoal Mais um Olha isso Pessoal Endoidou de vez Olha isso Pessoal Pagou o bônus Pagou o bônus Pagou Mais um Mais um bônus Pessoal Mais um bônus Meu Deus Forremo Forremo Vem vezes 10 De novo Vem vezes 10 Paga Paga, paga, paga Vezes 10 Vezes 10 Vezes 10 Vai pagar Vai, 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 vai Vezes 10 Vezes 10 Vem 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 Vezes 10 Ah, não veio Pessoal Não veio vezes 10 Não veio vezes 10 Quase, pessoal Quase Mas olha isso Olha, pagou Pagou Mais um Mais um, pessoal Mais um Mais um douradinho Pessoal Mais um douradinho Olha isso Mais um potinho De ouro Pessoal Não Tá demais Pessoal Tá demais Olha isso Tá pagando Muito Pessoal Tá pagando Muito Tá pagando Muito Endoidou De vez Pessoal Endoidou De vez Vem 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 mais um Será que paga mais um Pessoal Olha isso Mais um bônus Mais um bônus Mais um bônus Vem 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 Boa É agora Vezes 10 De novo Pessoal Vezes 10 De novo Pagou 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 Vezes 10 Vezes 10 Vai pagar Vai pagar o vezes 10 Pessoal Não é possível Vai pagar o vezes 10 Não Não esse Não esse Esse é pouquinho Esse é pouquinho Vem 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 o melhor Vem o melhor Vem melhor Não Vai pagar esse Vai pagar esse Olha isso Pessoal Não tá querendo pagar agora Aí Boa Vezes 10 Vezes 10 Vezes 10 Boa Pessoal Forremo De novo Boa Pessoal Boa Tá lá Forremo Pessoal Forremo Forremo Pessoal Forremo Olha isso Pessoal Olha isso O boizinho Endoidou Pessoal O boizinho Endoidou Meu Deus Pessoal Forremo Demais Forremo Demais Pessoal Forremo Demais Então é isso Pessoal Vou ficando por aqui Forremo Demais Pessoal Não tem mais o que fazer E é capaz De ele estar pagando Ainda mais Pessoal Que ele endoidou De vez Pessoal Bet de 5 Pila Tá pagando Muito Então Corre E aproveita Pessoal Que Vocês vão conseguir Estar forrando No Fortuna X Tranquilamente E com Bet de 5 Pila Beleza Então é isso Se inscreve no canal Deixa o seu like No compartilho O vídeo Ativa o sininho As notificações Pra quem quiser O link da plataforma Vai estar no primeiro Comentário Fixado E é isso Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau